Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada Dar um prazer em um dia, iluminando a sagrada Eu quero ser pra você a confiança que te faz Te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais Eu quero ser o teu lado enquanto o inesperado arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz na melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você a lua e iluminando o sol Ter acordado todo dia pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você a lua e iluminando o sol Ter acordado todo dia pra te fazer todo o meu amor Ter acordado todo dia pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada Dar um prazer em um dia, iluminando a sagrada Eu quero ser pra você a confiança que te faz Te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser o teu lado enquanto o inesperado arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz na melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você a lua e iluminando o sol Eu quero ser o teu lado enquanto o inesperado arrepio de um beijo bom Eu quero ser o teu lado enquanto o inesperado arrepio de um beijo bom Eu quero ser o teu lado enquanto o inesperado arrepio de um beijo bom Eu quero ser o teu lado enquanto o inesperado arrepio de um beijo bom Eu quero ser o teu lado enquanto o inesperado arrepio de um beijo bom Eu quero ser o teu lado enquanto o inesperado arrepio de um beijo bom Ser infeliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Muito bom! Começamos esse estúdio em altíssimo. Eu admito que eu ia pedir pra você cantar um pedacinho, eu ia te interromper pra começar o programa, mas eu estou louco. Desinterromper uma música dessa, foi a música inteira. Muito obrigada. Começando esse programa, Renato Galeno aqui do meu lado, aqui com Paula Fernandes, que todo mundo só fala dela depois daquele especial do Roberto Carlos na Praia de Copacabana, que fez o maior sucesso cantando pra milhões de pessoas ali. Mas lembrando que a Paula começou aos 8 anos de idade e aos 10 já tinha o primeiro CD independente. Aos 10 anos de idade? Era um vinil ainda, na época. CD independente aos 10 anos de idade. Tem mais. É precoce. Ela está lançando agora, lançou agora em janeiro, o sexto CD da carreira, que é o CD e DVD. Paula Fernandes ao vivo. Os dois aqui na minha mão. Participação do Vitor e Léo. Temos Leonardo, Marcos e Ana e Alme Sater nos extras. Ah, sim. É um time, um time maço, né? Um time maço. E teve música entre as novelas América, Páginas da Vida, Paraíso, Escrito nas Estrelas e agora em Araguaia. Isso. Tá bom pra introdução, não tá, não? A sexta novela agora entrou no ar também, que é Morde a Sopra. Também no Morde a Sopra? É, eu comecei a cantar do nada. Pedir pra minha mãe, ah, mãe, deixa eu cantar uma música pra você, que eu tinha aprendido uma música do Leandro Leonardo na época. E aí, ela ficou muito encantada. Gente, tem alguma coisa diferente. Ela chorou, assim, de emoção. Pediu pra cantar a segunda, a terceira e eu tô cantando até hoje. Mas como você chegou a ser dentro de dez anos? Pois é, na verdade, acho que quando a coisa tem que ser, Deus vai guiando e dando os caminhos certos, assim. Não foi uma coisa rápida, obviamente, mas digamos que a gente foi sendo guiado, assim. Então, à medida que eu fui cantando nas festinhas da família, do colégio, da escola e tal, a coisa foi tomando uma outra dimensão, assim. E logo já estava nas festas do peão, na cidade, do estado, sabe? E a coisa foi acontecendo dessa forma. Bom, a gente já tem dois e-mails aqui pra você. Dois internatos se inscreveram. A Ramona Almeida diz o seguinte. Boa tarde, muito bom esse programa. Que ótimo que a Paula Fernandes vai estar nele. Não perco por nada. Ele encantou as pessoas do Brasil inteiro. Essa voz linda e simpatia. Beijos da Ramona. A Beatriz diz o seguinte. Fiquei muito feliz quando soube que a Estrela Guia ia no meu programa favorito. A Paula é uma pessoa muito especial pra mim e ainda vai no meu programa favorito. Ah, que bom. Beijo pra ela.